Policiais militares do 9º Batalhão de Rocha Miranda realizam nesta quarta-feira uma operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio. De acordo com a corporação, criminosos atearam fogo a uma barricada em um dos acessos à comunidade, e entraram em confronto com os policiais a fim de tentar dificultar o avanço dos agentes na localidade. A ação tem o objetivo de verificar denúncias, desarticular práticas criminosas relacionadas aos roubos de veículos, localizar e retirar barricadas colocadas em vias públicas e coibir movimentações de grupos criminosos na região. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões. Nas redes sociais, há relatos de tiroteios logo no início da manhã. Bala voando em Madureira. O pobre passando sufoco já cedo, reclamou uma moradora. A gente não tem paz, lamentou o outro. A comunidade é dominada pelo traficante Wallace Brito Trindade, conhecido como La Costa, e também identificado como Flamengo, WC, ou Salomão. De 34 anos, ele é ligado à facção 3º Comando Puro, chefe ao tráfico nas comunidades da Serrinha, Fazenda, Patulinha, São José e Dendezinho, que pertencem ao Complexo da Serrinha. De acordo com fontes, a região ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo da Grande Madureira. Segundo informações, seriam centenas de fuzis e pontos de entorpecentes, que rendem mensalmente mais de 900 mil reais para a facção que domina todas as cinco favelas do Complexo.